Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é pra quem gosta de perfumes bons, variados, com qualidade e com preço acessível. Eu vim trazer pra vocês a linha Farway completa da Avon. É uma linha que eu gosto bastante, que eu tenho um carinho muito grande. A Avon é uma marca que eu gosto muito, já compartilhei com vocês aqui várias vezes, que a Avon tá presente na minha vida desde que eu me entendo por gente. A minha avó vendeu a Avon por mais de 30 anos, então antes de eu nascer minha avó já vendia a Avon. Então eu tenho um carinho muito grande pela marca e vim trazer essa linha que é uma linha clássica e maravilhosa da marca. Se você gosta de perfumes e ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim o YouTube vai sempre te avisar de todas as novidades por aqui. A linha Farway é uma linha muito diversa, hoje são à venda da linha regular 7 perfumes e eu trouxe eles pra falar um pouquinho de cada um pra vocês. São perfumes que eu gosto bastante, algo que eu queria pontuar com vocês é que todos eles têm uma performance super legal na minha pele. Todos eles têm uma performance de média pra alta, então é uma linha que eu tenho um carinho muito grande, além de dar um show de performance na minha pele. E eu vou começar falando do pilar da linha, que é o Farway tradicional. Esse meu é na embalagem nova, essa é a embalagem que tá sendo comercializada. Eu gosto muito desse perfume, ele me traz memórias olfativas maravilhosas. Já compartilhei com vocês que eu sempre quando eu sinto esse perfume, eu sinto o cheiro do quarto da minha avó. A minha avó tinha uma grande amiga e essa amiga sempre ia visitar a minha avó e o Farway é o perfume assinatura dela. E eu lembro muito das duas conversando e essa amiga da minha avó usava o Farway com vontade. Então assim, o ambiente ficava todo tomado pelo perfume e hoje é um cheiro que eu sinto e me traz essa memória e eu gosto muito de lembrar. O Farway é um perfume floral, marcante, bem opulento, ele é bem abanilhado de fundo, eu sinto bastante o jasmin desse perfume. Essa fragrância também divide opiniões. Existem pessoas que não gostam de jeito nenhum desse perfume, existem pessoas que gostam. Eu sou do time que gosta, ainda mais por ter todo esse sentimento envolvido. Mas é uma fragrância que eu acho que mesmo se eu não tivesse essas memórias, eu gostaria de ter na minha coleção. É um clássico, ele me agrada, dosando nas borrifadas eu consigo usar tranquilamente. Eu falo dosando nas borrifadas porque ele é uma bombinha na minha pele, ele já foi muito mais bomba, né? Quem conhece o Farway aí há muitos anos sabe o quanto esse perfume era forte, o quanto ele projetava. Hoje ele ainda é uma bombinha, mas ele era bem mais. Eu amo muito essa fragrância, é o pilar da linha, sucesso de vendas em todos os países que a Avon atua. Eu gosto bastante e tinha que ser o primeiro. Aproveita e já vai me contando aí nos comentários o que você acha da linha Farway e qual é o seu favorito. O próximo é o meu favorito da linha e um dos meus favoritos da Avon. É o Farway Infinite, esse meu é na embalagem antiga. Eu achava essa embalagem também muito bonita, eu acho as duas embalagens bem bonitas. Eu gosto de ter nesse frasco antigo pra poder lembrar. Eu sinto um pouco do DNA do Farway tradicional, mas algo muito leve. O que mais se destaca na minha pele nesse aqui é a flor de laranjeira e ele é bem abalilhado de fundo, com umas notas amadeiradas mais suaves, que dão uma veludada pra ele. Gosto muito dessa fragrância, sei que muitas pessoas amam. Também é uma bombinha na minha pele. Fica e se projeta muito, é um queridinho que eu tenho. Eu amo o cheiro do Farway Infinite. Se você não gosta muito do Farway tradicional, dá uma oportunidade pra poder conhecer esse daqui. Pode ser que ele te agrade muito. Essa flor de laranjeira, ela dá uma quebrada um pouco nesse floral opulento, que é característico da linha Farway. E na minha pele ela se destaca nessa forma mais fresca, mais cítrica, junto com a baunilha. Eu amo demais. E o Farway Infinite é um querido que eu tenho da linha. O próximo é um que rende muitos elogios. É um dos meus favoritos da linha também, que é o Farway Glamour. Esse perfume é um dos mais fáceis de agradar de toda a linha. Eu acho ele um perfume mais noturno. Um perfume que pode ser baladeiro, muito gostoso, muito agradável. Ele tem uma nota de groselha muito gostosa. Se destaca muito na minha pele. Ele é bem abalilhado. Na evolução dele, ele tem um leve toque da flor de laranjeira, que me lembra um pouco a flor de laranjeira do Infinite. Mas o que mais se destaca na minha pele é essa baunilha, com essa nota de groselha. Eu sou apaixonada por ele. Ele é doce, mas ele é aquele doce na medida, doce adulto. Você pode sair pra uma balada, que você com certeza vai ser notada. Ele é marcante na minha pele. Ele fica e se projeta super bem. Gosto muito do Farway Glamour. Como eu disse, é um dos mais fáceis de agradar. E vale a pena dar uma oportunidade pra ele também. Eu falo isso porque ainda existe preconceito com a Avon. Mas a Avon é uma marca que tem perfumes maravilhosos, que entrega uma qualidade super legal. Sempre fala aqui pra vocês. Você está sempre fazendo promoções, tem perfumes muito bons, com uma qualidade ótima, com performances ótimas, por um preço muito acessível. Então vale a pena conhecer. Eu sempre conheci os perfumes da Avon desde criança. Confesso pra vocês que teve uma época que eu dei uma parada de usar, caí nessa bobeira de achar que os perfumes não eram bons. Mas à medida que eu fui me envolvendo com a perfumaria, eu fui conhecendo mais os perfumes. Esse preconceito foi caindo por terra. E eu me apaixonei muito por várias fragrâncias. Temos aqui o último lançamento da linha Faroei, que é o Faroei Royale. Eu gostei muito desse perfume, ele também me conquistou. Ele tem essa nota de jasmin característica da linha, mas ele não me lembra o Faroei tradicional. Ele é bem diferente. Ele tem a saída com bergamota, ele tem um toque levemente especiado. O jasmin dele aparece bastante, mas a estrela desse perfume, na minha opinião, é a baunilha de Madagascar. Na evolução desse perfume, ela vai ficando maravilhosa. Ele é um perfume cremoso, aveludado. Eu sou apaixonada por ele. Se você gosta da nota de baunilha de Madagascar, ele é uma ótima pedida. Um perfume bem noturno, um perfume bem feminino. Na minha percepção, ele remete mais à noite, um perfume pra sair. Gostei bastante. Essa baunilha de Madagascar desse perfume é deliciosa. E é também um dos queridinhos. Eu gosto da linha toda, né? Como vocês podem ver. Esse Royale também mora no meu coração. O próximo é um que é um querido por muitas pessoas também. E ele me remete muito à festa. Que é o Farway Gold. Eu também gosto bastante dele. Ele tem uma saída fresca. A gente consegue sentir nota de frésia nele. Também tem uma flor de laranjeira que se destaca muito. Lembra um pouco o Infinity, mas na minha percepção aqui, ela é um pouco mais presente. Também é a baunilhada de fundo. Tem o toque do amba. Ele tem essa cremosidade, essa densidade. Gosto muito dele. Acho que o cheiro remete muito ao que é o frasco, né? Um perfume que eu me vejo usando pra sair, pra poder ir ao jantar. De todos os flunkers, ele é o que eu mais sinto da N.A. do Farway tradicional. Na minha percepção, eu sinto dessa forma. Gosto muito. É um perfume luminoso, alegre, festivo. E fica aí de dica pra você que quer um da linha Farway nessa pegada. Vale a pena conhecer o Gold. É outro queridinho que eu tenho também. E eis que a avó lança a linha Farway Rebel com essa pegada gourmand. Eu me apaixonei. Esse aqui é um dos queridos que eu tenho. Ele tem uma nota de groselha que se destaca muito. Ele também tem nota de chantilly, tem nota de toffee, nota de chocolate. Ele é achocolatado de fundo. Bem cremoso. Eu sinto aqui também um caramelo delicioso. Gosto muito dele. Pra quem gosta do Ilia Secreto da Natura, ele vai um pouco na vibe do Ilia Secreto. Não tô dizendo que eles sejam iguais. Mas um lembra bastante o outro. Então eu gosto bastante exatamente por isso. O Ilia Secreto é meu perfume favorito da Natura. E é um cheiro que eu não abro mão de jeito nenhum. Se você gosta da nota de groselha, gosta de perfumes cremosos, doces, esse aqui vale muito a pena conhecer. Ao mesmo tempo que ele é doce, ele é muito bem equilibrado. Tem uma nota de flor de laranjeira aqui pra poder equilibrar tudo isso. Gosto bastante. Foi um super acerto da Avon. E é outro maravilhoso que compõe a linha Farway. E ainda da linha Rebel, nós temos o Farway Rebel e Diva. Que foi o último lançamento da linha Rebel. Eu gostei muito desse perfume. Ele é bem diferente. Ele tem essa nota de pipoca que muitas pessoas ficaram curiosas. E eu consigo sentir nesse perfume. Na saída dele, ele tem uma saída fresca, com o toque da pimenta rosa. Tem o jasmin. Mas o que eu mais gosto de sentir nele é a pipoca. Ela não fica, pelo menos na minha percepção, por toda a evolução do perfume. Mas o tempo que ela tá aqui, eu amo sentir. É aquela nota de pipoca salgada mesmo. Como se a gente estivesse ali, cheirando a pipoca com o sal. Enfim, é sensacional. Gosto muito dessa sensação de sentir a pipoca. Acho muito diferente. Gostei muito da proposta que a Avon trouxe com ele. É um perfume que agradou muitas pessoas. Que fez aí o maior sucesso. Foi um sucesso de vendas. E que eu também gostei bastante. Eu sei que vocês vão me perguntar, mas Ju, qual o seu favorito? Eu gosto de todos. Todos eles têm um lugar cativo no meu coração. Mas eu separei alguns aqui pra vocês terem uma noção das minhas preferências. Eu gosto muito do Infinity. Ele, com certeza, é o primeiro lugar. Os outros eu não vou numerar, não. Mas vou mostrando pra vocês. Gosto também do Glamour. E gosto do tradicional. Se eu pudesse ter apenas três dessa linha, seria os três. E da linha Rebel, que eu vou dar uma roubadinha. Como é uma linha um pouco mais diferente. Gente, com certeza, é o Rebel tradicional. Eu gosto muito da vibe desse perfume. Qualquer semelhança com o Elia Secreto não é mera coincidência. Então ele, dessa linha Rebel, é o meu favorito. Comenta aqui embaixo se você conhece uma dessas fragrâncias. O que você acha da linha Farway. Quais os perfumes você tem. O que está na sua lista de desejos. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo da linha Farway da Avon. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho